A reunião aconteceu no Ministério Público e, de acordo com eles, as regras continuam valendo. Os partidos políticos, no exercício da autonomia, da vontade deles, optaram por manter as disposições do TAC e orientar seus candidatos a frialmente cumprirem o termo de justamente conduta, na medida em que a decisão judicial se vincula a um caso em específico. E, na verdade, eles é que estão dispondo da vontade deles e não a uma imposição no Ministério Público do modelo que eles vão adotar para a propaganda eleitoral e eles reafirmaram o compromisso com o termo de justamente conduta. O promotor ainda ressaltou que os candidatos devem cumprir as normas. Os partidos políticos, ao reassumirem o seu compromisso com o termo de justamente condutas, me incumbiram de dizer à imprensa, inclusive, que os candidatos a vereadores de cada partido devem se invincular ao TAC sob pena, além da sanção prevista no próprio termo de justamente condutas, corresponder a eventual infração lá às regras partidárias, da disciplina partidária e aí o partido tomar as providências.